Fala gurizada beleza? Trazer um vídeozinho rápido aqui para mostrar para vocês esse descarbonizante da Black Primer, Black Sul Descarbonizante B12 Mostrei para ver como é que vai ser o funcionamento dele para limpar esse carburador que está meio sujo e eu descobri que limpa com descarbonizante, nunca fiz o teste, só pesquisei mais ou menos na internet disse que limpa mesmo, vamos fazer o teste aí beleza? Bora lá! Rapaz, vem aqui limpa mil, cara! Olha gurizada, não sei se faz mal com o motor é a questão gurizada, eu estou passando, você vai dar algum D.O. nós já vamos fazer o teste Se liga a cara que já deu para o carburador Nossa, está lavando o celular, cara! Eu vou terminar aqui gurizada, eu já volto aí com vocês Então gurizada, se liga na diferença aí ó Só passei o produto gurizada, nem esfregar, nem esfreguei, só passei um paninho depois para tirar o excesso do produto Vou deixar secando aí pelo menos uma meia hora, não sei se dá para ligar ele com o motor Não estou ligado como é que funciona esse produto Mas está aí cara, aprovadíssimo! O que eu queria pelo menos era limpar tudo aí Só não limpou bem a borboleta lá, porque a borboleta não dá para esfregar lá dentro Mas lá onde ele passou perto ele limpou, cara E limpa bem, até por fora o carburador limpou, passei bastante Já deu um grauzinho aí, era o que eu queria, beleza gurizada? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, deixa o like para dar uma força, beleza? Tem bastante vídeo aí de polimento aí no canal Vídeo de lanterninha fumê, vocês que querem, beleza? Valeu gurizada, é nóis, fui! Tchau! Tchau!